Música BSTL considera papel Cisritel importante ou de a menos a Ihan importação. Lhe o programa Mid Depress, sexta semana, governador Banco Central Timor-Leste, Helder Lopes Ateten, a economia rai-laran continua lá sustentável, e a independência na faixa e na Ihan importação. Também é Helder considera que a Câmara de Comércio e a Indústria Timor-Leste assume papel importante de vez ao de açaí, produção e rai-laran. Não é belha menos dependência Timor-Leste para a Ihan importação. Timor, desde Itaucunanto agora, Ita importa a Cisra e Rai-liur do que Ita faça a Cisra e Rai-liur. Enquanto isso acontece, Ita é uma economia forte e sustentável. Também, Ita quando passa a Cisra e Rai-liur, significa Ita cria emprego para Rai-liur, Ita cria a Cisra e Rai-liur, Ita não cria a Cisra e Rai-liur. A maneira que a Cisra e Rai-liur, o ninho membro Cisra, o ninho papel é importante que tem. Importante é sentir o Cisra. Há não usam para açaí produtividade e rai-laran, pelo menos Ita la exporta para Rai-liur, mas o que Ita importa mais, Ita produz e rai-laran, Ita substitui, que Ita bolo da substituição de importação. Ita tem que contar o que tem força Rai-liur. Ita tem que contar o que a Cisra e Rai-liur. Há o Câmara de Comércio, há o político, a Câmara de Comércio, a dinâmica, há o economia rai-lar. O setor privado nacional, os investidores, Ita há o contato. Ita não se tem que definir, se é o Timorão ser algo, se é o Rai-liur, se é o Timorão ser algo. Porque o business depende, Ita negociação, aproximação, Ita há o contato, pronto, Ita faz o mesmo. So, Ita faz o mesmo, Ita faz o seu espírito, que nada está sendo empréstimo, ele não se pega nesse, A Câmara não se pega nele, E ela está no limão, não é o mesmo no método, Ita faz o que tem que�, o Estado faz o Mára, acho que o nosso modelo nacional, vai fazer projetos. Então, eles dizem, vamos fazer projetos. Neste empresa multinacional, até o mesmo mundo, vamos fazer projetos. E esse filme vai fazer? O que você faz? Vai fazer isso. Vai fazer o condeiro, vai fazer isso. A gente diz que a empresa pode... Pode ser lá e ser os projetos. Então pode ser mais... Free balancear os projetos, que vai na empresa que mora a carreira, estrangeira a carreira. Se ainda não é a gente dá o que é. E a política ainda não é o problema. Se a gente não é... A gente não está criticando. A gente não está fazendo atenção. Este é a área produtividade sira. A gente não está fazendo atenção. Sira não é o orçamento. A gente não está fazendo atenção. Agustinho da Costa, Tito Silva, XMN.